Oi, moço, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Moço, eu queria arrumar esse sapato aqui, que é da minha filha, dá pra você ver que ele tá meio... Tá meio desgastadinho, viu? E assim, só que tem uma coisa, eu tô meio sem dinheiro, será que você teria como fazer pra me pagar depois? Ixi, moço, infelizmente não tem como a gente trabalhar desse jeito, porque a gente depende do dinheiro do dia pra pagar a conta, sabe? Não tem como a gente fazer fiado pra senhora, não. Ô moço, mas eu tô precisando tanto, é só o único tênis que minha filha tem. Infelizmente não tem como, se eu não tivesse o dinheiro eu mexeria nele agora e meia hora tava pronto, mas... Nem... é... utensílios que vocês não usam mais? Não, moço, infelizmente não tem como fazer isso, sabe? Então, moço, por favor. Não, não tem como, moço, vai me desculpar de verdade, eu queria arrumar pra senhora, mas a gente não trabalha disso. E outra, a pessoa sapataria nem é minha, sabe? Então não tem como. Ô moço, então tá bom. Deus abençoe, viu? Obrigado, moço. O que você acha aí? Um lugar bom. Porque a gente trabalha nesse trabalho. Obrigado. Bom, gente, cheguei aqui em outro lugar, vamos ver se vai dar certo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, moço. É... eu trouxe esse tênis aqui, você tá vendo? Tá meio desgastado. É da minha filha. E eu não tô tendo condições de pagar agora, será que eu podia pagar depois? Moço, por favor, não tem como. A gente não trabalha dessa forma. Ô moço, mas... Ó o barulho aqui, né? Nossa, é demais. É... porque, assim, minha filha só tem esse tênis e... Ela precisa estudar, ela vai pra escola só com esse tênis desgastado desse jeito. Será que você não poderia me ajudar mesmo? Olha, moço, vou ser bem sério pra você, viu? Não tenho sério, só um pouquinho. Esse tênis aí também é que ela acaba de ir mesmo. Sim. Ô moço, mas eu te pago amanhã, eu já recebo um dinheiro e eu venho aqui e te pago. Mas aí é que tá, né? Enquanto as pessoas vão vir aqui, pedem um favor e no final dessa semana depois some e não volta mais. Ô moço, só pra me ajudar aí, cara. Porque, olha, eu fico até com dó da minha filha. Você tem filho? Tem, tem duas. Pois é, olha, imagina se fosse sua filha aqui nesse momento, assim, sem condições de... Você ter condições de poder arrumar e tudo mais. Olha, eu vou ser bem sincera pra você. Eu tenho duas filhas e ela já passou... eu já passei por isso. Vou fazer o seguinte, eu vou consertar extensão pra você. E o dia que você puder, quando você puder, você traz pra mim. Tá, eu trago sim. Olha, muito obrigada, viu, por você me ajudar aí, por querer me ajudar. É... deixa eu... pode fazer umas perguntas? Pode. É... você é casado? Foi. Você foi? Como assim foi? Foi porque a mulher me largou, né? Ah, ela te deixou? Deixou. Ela me chifrou e me largou e fui embora. Eu moro na hora da cidade. E você que cuida das suas filhas? Não, as filhas moram na hora da mulher. Ah, entendi. Mas, deixa eu te falar, você trabalha aqui pros outros que você falou? Não é seu? Não, aqui não. Eu arrendei, na verdade, né, o ponto, né? Então, se eu creio ou não, eu tenho que dar satisfação pro verdadeiro dono. Entendi. Mas você fazendo isso aí pra mim não vai te prejudicar? É igual eu tô te falando, né? Prejudicar prejudica. Mas eu acho que a gente pode abrir uma exceção e tentar ajudar outras pessoas também. Porque eu já passei por isso. Eu sei como é que é você ter filho e você não ter condição de dar um sapato decente pro seu filho. Entendi. Então, a gente vai tentar te ajudar também. Que de alguma forma você pode ajudar a gente também na coisa. Muito bacana da sua parte. Mas deixa eu te falar um negócio que, na verdade, eu não vim aqui pra arrumar esse sapato. Como assim? Eu tô fazendo um teste social. Eu fui em outras sapateiras, sapaterias, né? Pra poder ver se as pessoas poderiam me ajudar. E, infelizmente, nem todo mundo foi igual a você. Nem todo mundo tem um coração igual ao seu. Se propôs a me ajudar sem ao menos me conhecer direito. E deixar com que eu pagasse depois. E... Eu vou te fazer algumas perguntas. E eu queria que você me respondesse com sinceridade e de coração, tá bom? Olha, tem quanto tempo que você trabalha aqui? Aproximadamente uns dois pra três anos. Ah, tem um tempinho já. Peguei a parte da pandemia quase toda aqui. E aqui dá pra você, tipo, se manter? Manter suas filhas? Olha, pra ser bem sincero, o movimento anda muito pouco. Depois da pandemia, o movimento caiu bastante. E hoje em dia, as pessoas hoje quase não costumam mais consertar sapatos. As pessoas mais compram, fiquem seis, sete meses com sapato, jogam fora e compram outro. Então, assim, o conserto de sapato hoje diminuiu bastante. Então, o movimento hoje em si tá bem precário. Entendi. E você mora de aluguel? Você tem casa própria? Não, moro de aluguel. Nossa, mas aí complica mais pro seu, hein? Exatamente. Eu moro de aluguel e pago de aluguel e atende. Ah, você ainda paga aluguel pro cara aqui também? Uhum. Nossa, mas... E sobra dinheiro pra você pagar as outras contas, se alimentar? Não, verdade, não sobra não, né? A gente tem que estar dando os pulos aí pra ver se consegue arcar com os prejuízos, né? Com as contas, com as dívidas, isso aí. Olha, como você tá vendo, eu tô filmando aqui, né? E eu nem te perguntei. E eu queria saber se eu posso continuar gravando e a gente conversando aqui, interagindo? Tudo bem pra você? Tudo, tudo bem. Olha, no mundo hoje, igual você tá falando, no mundo hoje, as pessoas não querem saber de ajudar o próximo, não querem saber o que eles estão passando e tudo mais. E você me parece ser um cara honesto, um cara digno, um cara que tem um bom coração. E hoje, você arrumando esse sapato aqui, se fosse pra você arrumar pra mim, e eu não voltasse aqui pra te pagar, você ia levar um prejuízo, cara. Com certeza. Mas mesmo assim, você quis me ajudar, se propôs a me ajudar. Olha, hoje, o que resolveria pra você? Assim, um emprego, uma quantia em dinheiro, o seu prioridade hoje? Na verdade, a prioridade seria o movimento melhorar, né? Mas uma quantidade de dinheiro aceitável seria bom também. Já te ajudaria? Ajudaria, né? Porque é a carinha com o prejuízo, né? As contas. Entendi. Posso te fazer uma pergunta um pouco indelicada? Quanto você paga de aluguel aqui? Eu, por volta de R$ 1.500. Nossa, mas é caro o ponto, hein? Muito puxado. E da sua casa? R$ 1.000. Então, no caso, R$ 2.500. São dois fatamentos aí. Só de aluguel? E fora as despesas, a pensão das minhas, você paga a pensão? Quando eu tenho condição, sim, mas ultimamente eu não tô pagando. E a mãe dela é aceita, tranquilo? Ah, ela reclama muito, né? Mas, assim, em termos era até que ela, como se diz, era um pouco amareada, né? Entendi. E você queria seus filhos morando com você? Ou você sem... Ah, eu tenho que ter seus filhos muito próximos de você. E elas estudam? Estudam. Quantos anos elas têm? Uma de 10, uma de 5. Ah, são novinhas? Sim, sim. Mas você vai visitá-las sempre? Sempre que pode? Na verdade, já tem um tempinho que eu não vou, né? Porque tem, acho que vai fazer anos, a gente se separou. Já tem um bom tempo que eu não vejo as meninas. Elas moram aqui na cidade mesmo? Não, elas mudaram. Elas moram na outra cidade. Ah, e complica, né? Porque já é complicado você pagar o aluguel, as despesas de casa. Ainda tem que sair daqui pra outra cidade pra visitar suas filhas. Eu imagino que deve ser bastante complicado. Muito complicado. E a questão financeira aqui pesa muito também. Entendi. E por que que sua esposa te deixou? Olha, eu não sei. Mas eu acho que ela achou outro maior que eu. Ah, tá certo. É complicado, né? A maioria das mulheres, hoje em dia, elas procuram bens financeiros do que sentimento, né? Eu creio que sim, né? É. Não posso dizer a fundo, mas... Entendi. Olha, eu... Como eu te falei, eu tô fazendo o teste social. E eu quero que você olhe aqui dentro desse tênis pra mim. Olha o dinheiro aqui. Que dinheiro que é isso? Olha o do outro. Tem dinheiro nos dois. Faz as contas aí. De quanto dinheiro tem aí? Dois mil reais. Dois mil reais? Esse valor te ajudaria hoje? Oh, demais, né? E... Mais vale dois mil na mão do que mil voando. Verdade. Olha, eu vejo que você também é um cara muito engraçado, né? Olha, esse dinheiro aqui é pra você. Pra quem? Pra você. Por qual motivo? Porque eu quero te ajudar. Mas assim? Assim. Pra ajudar do nada? Sim. Sabe por que que eu quero te ajudar? Eu cheguei aqui pedindo pra você arrumar um sapato. Igual eu te falei, você não me conhece. E você se propôs a me ajudar. E pra me pagar depois. Sendo que você também não sabe se eu viria pagar pra você. Então, isso aí é uma ajuda em forma de agradecimento por você ser esse cara que você é. Ter esse coração enorme que você tem. E quer outro conselho? Continua sendo desse jeito. Que a vida só tem a te honrar. Você tava falando certo? Você tá brincando. Eu não tô. Eu não tô brincando. Eu não tô fazendo isso pra biscoitar ou ganhar like na internet por isso. Eu tô fazendo porque realmente eu senti no meu coração de te ajudar. Olha, moça. Eu só tenho que te agradecer. Porque realmente eu estava muito precisando de se sentir. Então... E isso veio... Chegou na hora boa. Você veio com certeza. Agora dá. Vê se junto... Vê se dá aí. Vê se você vai lá ver suas meninas. Eu imagino que você deve estar com muita saudade. Com certeza, né? As minhas meninas estão todas comigo. Então é isso. Olha, fica com Deus. Que Deus continue te abençoando. Tá? E... Em forma de agradecimento pra mim. Não precisa nem me agradecer. Só que se um dia você tiver condições que eu sei que você vai ter... Lá na frente... Ajuda outra pessoa. Ah, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. E boa sorte pra você aí, tá? Não? Pode deixar aí. Obrigada. Tchau. Gente, como vocês podem ver... Aquele rapaz ali, ó... Eu nem imaginava que teria essa quantia de dinheiro dentro dos sapatos. Ele todo feliz. Vocês viram a história dele aí? Então, se vocês gostaram dessa história... Curta, comenta e compartilha. E até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.